Você quer ouvir o outro áudio, então, aqui agora, junto com os ouvintes, para a gente comentar depois? Isso, vamos para o próximo áudio. Vamos nessa. Não brilhem, não façam confusão. O momento da brilha, da confusão, não é agora. O momento agora é de agregar, de chamar para pé aqueles que têm essa tendência de direita, mas que não estão ainda decididos a participarem desse processo. Dizendo às pessoas que ninguém promove transformações em nenhuma comunidade, em nenhuma cidade, em nenhum estado, em nenhum país, sem a participação política. Muito bem. Aí mais uma fala, então, agora trazer essa questão de um recado para se apostar na política, né, Rosiane? A gente tem aí o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Tem muitas pessoas desse partido que têm esse perfil mais antipolítica, né? E a gente vê, então, esse discurso de apostar na política, de não arrumar confusão, como diz aí o Alfredo Nascimento, vindo do presidente do partido aqui no estado, não é isso? A diferencial dos grandes políticos é a capacidade de ver à frente, né? De fazer leituras antecipadas dos cenários que vão se construindo. E acertar nessas leituras, porque tem gente que antecipa, mas não acerta na leitura. E a gente sempre cita aqui, por exemplo, o senador Omar Aziz, como quem lê antecipadamente os cenários e consegue acertar muito, né, nas escolhas, nas jogadas políticas dele. Bom, o Alfredo Nascimento, experiente do jeito que é, ele consegue observar esse campo da direita no eleitorado em Manaus e o grande trunfo que ele tem nas mãos, que é um partido forte, um partido que tem fundo eleitoral, tem tempo de TV, tem base na Assembleia, tem também dois nomes, duas potências, né, no eleitorado, que é o Coronel Menezes e o Alberto Neto. Portanto, ele tem um campo muito vasto de negociação, de articulação política e de potencial para as urnas. Veja, ele como comandante desse barco, ele consegue enxergar isso e isso é um dado positivo para o PL e para o próprio Alfredo Nascimento, que neste momento não tem mandato. Mas ele tem nas mãos dele uma grande potência. Mas um grande desafio também, que é o que ele dá uma pitada aí nesse discurso dele. Ele começa a falar com o público que se reúne em torno do PL e fora do PL também, porque há um eleitorado de direita que não é afiliado, como há um eleitorado de esquerda que também não é afiliado a nenhum partido, né. Então, o que acontece? Ele fala, olha, fomos pela política, a gente precisa se unir. Um partido, apesar de ter este nome, ele precisa estar unido na frente. Então, não é um momento de briga. Então, ele faz um discurso de apelo para uma escolha pela política, tanto internamente dos nomes políticos que estão ali naquela mesa e a gente já citou no primeiro comentário a respeito da fala do coronel Menezes antecipando ao grupo, mas também tenta falar com esse público da direita, porque ali tinham representantes de vários movimentos de direita, mas que tem como marca muito grande a negação da política, né, Rafael. Então, veja o desafio, a mistura ali que está dentro desse entorno do PL e está sendo conduzido pelo Alfredo Nascimento. Eu termino esse assunto lembrando todos vocês que o Alfredo Nascimento, no comício do presidente Bolsonaro aqui em Manaus, não conseguiu quase falar, né? A fala dele era o tempo todo interrompida por um público ali, filiado ou não, mas um público que decidiu vaiá-lo do início ao fim. Foi algo extremamente constrangedor para todo mundo naquele momento. E aí A gente imagina lá